O que rolou no último treino livre antes da corrida sprint em Imola? Vamos ver agora. Este é o Paddock Treta, os bastidores da Fórmula 1. Desta vez a pista estava completamente seca, vários pilotos com pneu macio cravando 1,20, que já é um tempo competitivo. No meio do treino, o destaque passou a ser a Mercedes, com Russell virando 1,19. Pelo que parece o problema do novo carro da Mercedes era a chuva mesmo, como disse o chefe da equipe. Bottas e Ricardo com problemas no carro não participaram, Norris, que foi o P3 no treino classificatório, também teve problemas no carro. Em resumo, a maioria dos pilotos sequer tentaram voltas rápidas, parecia que a Mercedes era a única que estava testando o limite de seus carros. Eles estão confiantes que em ritmo de corrida são melhores do que na classificação. Os pilotos deram muitas voltas com o mesmo jogo de pneus, quase 20 voltas com o pneu macio. Atenção nisso aí, Verstappen e Leclerc também andaram bastante com o pneu médio. Na tela agora o resultado do treino 2. E depois, a velocidade máxima alcançada por cada piloto. E não se esqueça, agora ao meio dia, estaremos ao vivo aqui no canal Treta F1, acompanhando a cronometragem em tempo real da corrida sprint. Participe da live e venha tretar no chat enquanto assistimos a corrida. Treta F1, os bastidores da Fórmula 1, direto e reto pra você. Até já. Tchau.